Centenas de pessoas juntaram-se na manhã desta sexta-feira para contestar o fecho do Tribunal e da repartição das finanças de Mursa. A concentração foi no Largo da Porca, o símbolo do Conselho, e entre discursos e gritos de manifestação. A população mostrou-se indignada com esta decisão. Com o encerramento destes serviços, as pessoas vão ter de se deslocar a Vila Real, a Lijó ou mesmo Chaves. Faz muita falta o Tribunal, faz muita falta as finanças, que ouça os nossos presidentes que lutam por nós, ele também luta. Este encerramento é fatal para a Vila de Mursa. A Vila de Mursa perde tudo, perde os comércios que não vem gente, perdemos tudo. O Tribunal não pode fechar, porque isto é uma asneira da senhora ministra, porque o Tribunal faz falta para as pessoas do Conselho. As pessoas hoje em dia vivem de carências, porque isto está como está, e as pessoas não têm dinheiro para se deslocar para a Lijó, para a Vila Real, para não importar onde. Portanto, isto é uma asneira que está a ser feita para nós todos, os morcentes. Portanto, acho que era mais fácil um senhor juiz deslocar-se a Mursa uma vez por semana, do que fechar o Tribunal para as pessoas de indivíduos para a Lijó. A autarquia, embaixadora do protesto, está preocupada com os efeitos que o encerramento dos serviços públicos podem causar no comércio local. O encerramento destes serviços aqui nas zonas do interior e nos territórios de baixa densidade tem um efeito nefasto, tremendo. Nas economias locais também, não se falou muito, mas nas economias locais também. Nestas pequenas vilas, os serviços que aqui há, portanto, que representam, digamos, a presença do Estado, com as pessoas, com a sua envolvência, provocam uma atividade económica significativa. E isso também é determinante para a sustentabilidade das nossas próprias vilas e do nosso recente Conselho. Um dos primeiros exemplos é o gabinete dos advogados da comarca de Mursa, que dizem não fazer sentido manter-se ali depois do Tribunal fechar portas. Nós, se calhar, vamos ter que encerrar aqui o nosso escritório, não é? Porque é muito difícil para estar aqui a exercer, quando não existe aqui Tribunal, e teremos que nos deslocar todos os dias para outros tribunais, longe do Conselho. Portanto, não faz sentido termos aqui o escritório aberto. Aliás, não faz sentido estarmos aqui a viver. O encerramento do Tribunal não é a única preocupação. O presidente da Câmara teme que a repartição das finanças em Mursa feche as portas mesmo antes da instituição judicial. João Maria Costa explicou que está disposto, se for preciso, a ir até às últimas consequências e garante que a providência cautelar vai avançar. Não tomaremos decisões isoladas, tomaremos decisões em conjunto, nomeadamente através da ordenação da Cimo de Ouro, mas estaremos disponíveis para ir até às últimas consequências. Não sei bem quais são, mas estaremos disponíveis para isso. O Tribunal de Mursa custou 2 milhões e meio de euros na década de 90. Segundo o autarca morcense, no caso do governo não voltar atrás, os protestos vão continuar.